A CIDADE NO BRASIL 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 4x10 Muitos navios são vocês? Muito muito, Capitão 0x94 0x94 Alô, Sapira Meu jovem, vamos passar o cabinho depois que a gente fizer a curva ali que é pra ficar tudo seguro aí, ok? Galera, só pra vocês terem uma ideia esse navio tem 305 metros ele bota 7 mil contêiner e o navio que encalhou no Suez 20 mil vem fazer essa manobrinha aqui comigo bem relaxado, tranquilo 3, 5, 0 3, 5, 0 3, 5, 0 3, 5, 0 3, 5, 0 4, 0 4, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 7, 0 7, 0 9, 0 9, 0 10, 0 9, 0 10, 0 7, 0 11, 0 10, 0 Underé I Again E aí vai eu te pergunto, quanto é que vale isso cara, precisa trabalhar com o John Lennon, isso aí, tá puxando.